E eu até recebi no meu WhatsApp depoimento de clientes da loja, o cara do suporte me passou, de uma mulher que descobriu que o marido estava traindo e tal, que ela estava num relacionamento horrível, no início desse ano mesmo. Até hoje eu conseguiria vender ele, eu não vendo mais porque eu estou focado em outros. Mas era um mini GPS, você já viu ou não? Já ouvi falar, já, para você colocar no carro, rastrear as pessoas. Isso, e cara, 90% do mercado já estava vendendo ele. Tipo, era um produto que já estava muito escalado, só que todo mundo vendia no mesmo ângulo. Todo mundo vendia como um produto para achar um carro, para achar um idoso, por exemplo, uma criança que sumiu. Qual foi a sacada que eu tive? Nessa época eu estava em um relacionamento, que a mulher era meio obsessiva e tal, era meio ciumenta. E cara, eu pensei, ela é o tipo de pessoa que colocaria um GPS em mim. Eu sei que ela não é única. Minhas queridas mulheres, me desculpem, mas não são todas vocês, mas tem muitas assim. E aí foi a sacada que eu tive. Eu comecei a pesquisar sobre traição, sobre essa questão de espionar e tal, e eu percebi que era uma palavra muito buscada no Google. Como saber se uma pessoa está te traindo e tal. Qual foi a sacada que eu tive? Eu vendi esse mini GPS, ao invés de ser uma parada para achar o carro, uma parada para a mulher localizar um homem. E qual que era o criativo? Eu vou te matar, pô, vai, eu vou te comentar aí. E qual que era o criativo? O criativo, para quem não sabe, é o anúncio que aparece no Facebook. Era uma pessoa pulando a cerca e a headline, o título do anúncio era assim, Descubra como saber se ele está pulando a cerca. Três pontinhos. E aí eu tinha uma taxa de pessoas clicando muito alta, e consegui fazer muita grana com esse produto, porque eu fiz uma parada genial. O que eu fiz? Eu criei uma demanda para reprimi-la, entendeu? Às vezes a mulher nem precisava, mas eu botei na cabeça dela que o marido dela pode estar traindo e ela nem sabe, e eu mostrei para ela que ela precisava daquilo para poder espionar e garantir que o relacionamento dela continuasse saudável. E eu até recebi no meu WhatsApp depoimento de clientes da loja, o cara do suporte me passou, de uma mulher que descobriu que o marido estava traindo e tal, que ela estava em um relacionamento horrível, e acabou realmente ajudando ela. E depois que eu vi que eu estava vendendo produtos bons, que realmente ajudavam esse cliente, eu vi que era foda, porque eu poderia vender para mais clientes e poderia vender mais produtos para essa pessoa, entendeu? Então foi as sacadas que eu tive aí, que acho que aumentaram muito minha margem de lucro. Vender mais para o mesmo cliente, misturar estratégias de vários mercados, e simplesmente mudar o ângulo.